No mercado do Zimpeto, em Maputo, há o fernezim característico da época de Natal. As donas de casa moçambicanas andam às voltas com sacos plásticos vazios, atrás de preços mais baixos de batata e cebola, os produtos mais procurados. Com a caneta e lista de compras na mão, as clientes são interceptadas pelos vendedores, alertando que em todo o lado o preço é igual. Por exemplo, olha, caldo, ainda não comprei, mas o dinheiro que sobrou aqui só vai chegar para a chapa. Não tem como se eu comprei batata e cebola, só. Coisa que eu queria aqui, não tem como, porque eu também, esse fim de mês aqui é a primeira vez que eu vou vir aqui. Mas as coisas agora são muito caras, não tem como. Mas eu também acho que tem razão, não sei, acho que tem razão, porque aumentaram os preços, não sei se ia pagar de fim do ano ou o quê, não é nada fácil. Alguns pratos que queria preparar para o Natal este ano e que não vai preparar porque não tem como comprar? Mas claro que sim, claro que não vou conseguir preparar porque não tem como, por causa de dinheiro, não é? Os preços já aumentaram, subiram. Eu até anticipei, lembro que vêm fazer compras de Natal. Então, uma disse, estou a antecipar, a temer essa subida de preços, não é? Mas batata subiu, a cebola, porque acho que há duas semanas atrás estava 200 meticais, agora está 300, 290, os preços subiram mesmo. Pelo menos deu para gerir, conseguiu comprar tudo, o básico. Para o Natal e a festa do ano novo, conseguiu comprar. E cada dia que passa os preços já aumentam. Há uma grande diferença, muita diferença mesmo dos anos anteriores. Dos anos anteriores, sim, chorávamos, dizíamos que não há dinheiro, não conseguimos, mas este ano está muito difícil, muito difícil este ano. Não sei se é para mim ou é para as outras pessoas também, mas eu digo que está muito difícil mesmo. Não é como dos anos anteriores, não há dinheiro. Os preços estão muito alarmantes mesmo, estão muito alarmantes. Nem digo para esses dias que vêm, daqui a 3, 4 dias, por exemplo, um saco de batata, por exemplo, hoje pode estar a 300 meticais, mas para os dias que vêm, podemos comprar a 350, a 400, a 450, até 500 meticais. Este mercado aqui, os preços variam diariamente. Os preços estão a disparar. Dia após dia há um acréscimo mesmo, de uns 10 meticais a 20. E os clientes, quando chegam no mercado, reclamam mesmo. Até parece que estamos a especular o preço enquanto não. Dia após dia, devido à chuva que tem caído no paíszinho, a ficar do sol também, é o que tem originado com a subida dos preços. Antigamente, mercando, né, aquilo, mercando não ficar do sol, mercávamos por aí 10 randes, e aqui nós revendíamos a uns 190, 180. Então, agora, mercamos já por aí a uns 30 randes. Então, somos obrigados também a subir o preço. Caio da questão de gastos. Há muitos gastos, então, neste caso, nós também somos obrigados a vender a cebola. Neste caso, agora, a cebola está a falar dos 290, até ainda vai subir. Ainda haverá disparo dos preços. Segundo os dados do Instituto Nacional de Estatística, Moçambique registrou uma subida do nível geral de preços, na ordem de 5,36% a 12 meses, até novembro, influenciada pela alimentação. Só no espaço de um mês, face ao outubro, os preços em Moçambique subiram 1,17% devido ao aumento de custos com produtos alimentares e bebidas.